Fala família, e hoje tem jogo do Verdão, o Palmeiras que enfrenta o Atlético Mineiro pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Allianz Parque às 21h30. E é claro, se tem jogo do Palmeiras, tem vídeo de retrospecto, Palmeiras vs Atlético Mineiro, Atlético Mineiro vs Palmeiras. E o Palmeiras que tem a vantagem do empate para essa segunda partida, porque no primeiro jogo, o Verdão ganhou de 1x0 do Atlético Mineiro, lá no Mineirão. E vamos lá para o retrospecto, entre essas duas equipes, dois gigantes do futebol. 93 jogos, 41 vitórias do Palmeiras, 23 empates e 29 vitórias do Atlético Mineiro. 122 gols do Palmeiras, 102 do Atlético Mineiro. E a última vitória do Palmeiras como mandante foi 3x0, 2 do 11 de 2020, lá no Allianz Parque, que é o palco da partida de hoje. E deixa aqui o comentário e também o resultado da partida.